Nesta mesa de bar, voltei pra comemorar, garçonete querida, traga a bebida e vamos lá. Começa agora mais um programa Mesa de Bar, com ele, João Augusto Jô. Opa, ele mesmo é um futebol de sucesso para o Brasil e o mundo. Olha, hoje o nosso programa está recebido de grandes artistas, grandes atrações, nesta tarde maravilhosa, sabadas, quero desde já mandar um abração para todos do Ceará, para todos de Fortaleza, do Brasil inteiro, abração do João Augusto e de todos que fazem o programa Mesa de Bar. Nosso programa hoje é com cantores lançando novos sucessos, aqui como sempre, né, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o Mercadinho Camila, onde você compra mais barato e o atendimento é fora do comum e pra isso eu estou chamando ele, Lucas Campos, o garoto propaganda da TV Parangaba. Fala aí, Lucas. Boa tarde, eu sou o garoto propaganda do programa Mesa de Bar. Estou aqui para falar do Mercadinho Camila, onde você encontra cereais, enlatados, frios, frutas, verduras, carnes e peixes. Telefone para contato 992-4753-71, endereço Rua Adelaide Paulino 641 Parque Elizabeth 2, Mercadinho Camila, a melhor opção para vocês. Está dado o recadinho, a organização Camila e Zé entrega também a Domecínio, está dado o recadinho. Olha, o nosso programa não para, continua trazendo essa atração maravilhosa, mas antes de eu trazer ele, quero mandar um abraço aqui para, deixa eu ver aqui, rapaz, para a grande divulgadora Marça Nery, em Minas Gerais. Também é o nosso parceiro da Lani Med, Manuel, aquele abraço do João Augusto para você e família e todos que fazem o programa de bar, um abração para você e família, ok? Também um forte abraço para o grande comunicador J. Rodrigues, trazendo também a ele, né, que é Lízeu, é Lízeu, é Lízeu, é Lízeu Rua Ruda no programa, meu de bar, solta o som, maestro. Lízeu, é Lízeu, é Lízeu, é Lízeu. Lízeu, é Lízeu. Lízeu, é Lízeu, é Lízeu, é Lízeu, é Lízeu. Lízeu, é Lízeu, é Lízeu, é Lízeu, é Lízeu. Lízeu, é Lízeu, é Lízeu, é Lízeu, é Lízeu. Lízeu, é 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 Lízeu, Com o seu ciúme louco Diz que vai partir e que vai me deixar Eu te pergunto o que eu fiz Pra você agir assim Mas você, sem motivo e sem razão Pega as suas coisas e diz que vai embora Mas de repente É que eu me acordo e você está perto de mim Com o seu rosto colado em meu corpo Me deu vontade de beijar e de te abraçar Mas me controlei Naquele momento eu não quis te acordar Fiquei só olhando e eu te observar Então deixei você dormir Eu te pergunto o que eu fiz Pra você agir assim Mas você, sem motivo e sem razão Pega as suas coisas e diz que vai embora Mas de repente É que eu me acordo e você está perto de mim Com o seu rosto colado em meu corpo Me deu vontade de beijar e de te abraçar Mas me controlei Naquele momento eu não quis te acordar Fiquei só olhando e eu te observar Então deixei você dormir Opa! Eliezer e o Arruda no programa, meu irmão de barra Rapaz, parabéns, cara. Tudo bom, João? Melhor agora ouvindo você cantar essa voz maravilhosa Aviludada. Tá, muito melhor. Parabéns, parabéns, viu, cara? Obrigado, Ivo. Parabéns mesmo, dá o teu contato pra show, fica à vontade. É, é. Rede social. É, é. O meu telefone é 987-43-8019-85, né? Aqui o... Certo, tem que mandar um abraço, olha ali na câmera, um abraço Só para os meus amigos, para o meu amigo que está aqui, o Jotinha Jotinha do Brega Jotinha do Brega e o Juarez Juarez Forte abraço para o Juarez, cheirando o coração de todos que fazem problema Meu irmão, obrigado Valeu, valeu Pode deixar o microfone aí Tá, tá Olha, o nosso programa não para, continua trazendo mais essa tração Esse cara que já é prata de casa Ele que canta como ninguém É o nosso parceiro da TV Parangaba já também Falando dele, Jotinha do Brega no programa Melhor na sorte o som, maestro Vamos lá Oi, Pelé Oi, Juliana Oi, Juliana Oi, Juliana, uma bebida De cavarraba eu sou o cara dessa dama Dessa mulher que me ama De cavarraba eu sou o cara dessa dama Dessa mulher que é fim de rama De cavarraba eu sou o cara dessa dama Dessa mulher que me ama De cavarraba eu sou o cara dessa dama Dessa mulher que é fim de rama Na minha cama ela falou tudo pra mim Seu ex-amor é um tremendo papudim E agora eu tô pagando o papo dela Fizou no rato de um budiquim E agora eu tô pagando o papo dela Fizou no rato do seu papudim E agora eu tô pagando o papo dela Fizou no rato do seu budiquim E agora eu tô pagando o papo dela Fizou no rato do seu papudim Oi Juliana, oi Juliana Deita esse copo e atende quem te ama Oi Juliana, oi Juliana Deita esse copo e vem pra minha cama Oi Juliana, oi Juliana Deita esse copo e atende quem te ama Oi Juliana, oi Juliana Deita esse copo e vem pra minha cama Oi Juliana, oi Juliana Você me trocou pelo pós de cana Oi Juliana, oi Juliana, ele me trocou pelo pós de cana Ô mulher danada, quando entra um botiquinho não quer mais sair Bora Juliana De cabarraba eu sou o cara dessa dama, dessa mulher que me ama De cabarraba eu sou o cara dessa dama, dessa mulher que é fim de rama De cabarraba eu sou o cara dessa dama, dessa mulher que me ama De cabarraba eu sou o cara dessa dama, dessa mulher que é fim de rama Na minha cama ela falou tudo pra mim, seu ex-amor é um tremendo papudim E agora eu tô pagando papo, ela pisou no rato de um botiquinho E agora eu tô pagando papo, ela pisou no rato do seu papudim E agora eu tô pagando papo, ela pisou no rato do seu papudim Oi Juliana, oi Juliana, deita esse copo e atende quem te chama Oi Juliana, oi Juliana, deita esse copo e vem pra minha cama Oi Juliana, oi Juliana, deita esse copo e atende quem te ama Oi Juliana, oi Juliana, deita esse copo e vem pra minha cama Oi Juliana, oi Juliana, deita esse copo e vem pra minha cama Oi Juliana, oi Juliana, deita esse copo e vem pra minha cama Oi Juliana, 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 oi Quando ele afundava, de longe eu gritava, lá vem o trem Quando ele passava, iluminava de praça, o burro também Acendei o cigarro, na brasa da linha do trem Quando ele afundava, de longe eu gritava, lá vem o trem Quando ele passava, iluminava de praça, o burro também Lá e vai, a Maria Fumaça, em mando leia e fazenda de praça Lá e vai, a Maria Fumaça, em mando leia e soltando praça Tal qual a minha columbina, voltava praça pra esquentar minhas columbinas Tal qual a minha columbina, carnaval era uma praça da menina Tal qual a minha columbina, voltava praça pra esquentar minhas columbinas Tal qual a minha columbina, carnaval era uma praça da menina Tal qual a minha columbina, carnaval era uma praça da menina Tal qual a minha columbina, carnaval era uma praça da menina Jotinho de brega no programa, mas é de barma, rapaz Gostoso, né? Que prazer gostoso ter você de volta aqui no nosso programa Uma honra muito grande, viu Jotinho? Fazer uma alegria Deus é muito bom, né? Graças a Deus Show Eu quero agradecer A produção Obrigado, cara Obrigado A Gorete Olha o Pedinho Ao Maçã da Hora Ao Maçã da Hora Paizão dos artistas de Cearense Ele tá sozinho subindo como o céu É, que é aquela coisa, né? Graças a Deus Graças a Deus Graças a vocês Mesa de bar O programa que tá estourado Graças a Deus Meu irmão Isso é bom Que Deus te abençoe Pode deixar contato, mandar abraço, fica à vontade Bom, quem quiser me seguir Vai lá pro Maracanãú De trás do trem 988-40-13-95 Jotapinto Instagram, na rede social E todo canto Valeu, obrigado Até na parada do ônibus Obrigado, meu irmão Pode deixar o microfone aí Pode deixar aí Olha, nosso programa Não para Continua trazendo mais uma atração Esse cara que já Já é prata de casa Esse palhaço que é É o Paulo Sérgio É? Legal Então O programa vive assim mesmo, né? Esse cara que já esteve aqui várias vezes, né? Aliás, duas vezes Foi três Canta como ninguém falando dele Paulo Sérgio no programa Mesa de bar Só tu suma Eita, meu irmão Paulinho do forró Vamos lá Perdeu o playboy Olha o balanço Quer ser um dom Quer ser um dom E acha que tá por cima Me vem se agapando E pega todas as meninas E pega todas as meninas Perdeu o playboy Perdeu o playboy Perdeu o playboy Perdeu o playboy Teu reinado E o reinado acabou Perdeu o playboy Perdeu o playboy Ela te abandonou Perdeu o playboy Perdeu o playboy Teu reinado acabou Perdeu o playboy Perdeu o playboy Ela te abandonou Ela te abandonou Todos que estão aqui O Adão de Ribeiro Legal Que até a voz bonita Denis Léo Eu não lembro Mas já viajei com ele Com certeza Dá o teu contato A tua rede social Aí por gentileza É 85 Fortaleza 8809 8934 Falar com Paulinho do forró Que sou eu Legal Meu Facebook Paulo Sérgio Alves O Instagram Paulinho do forró oficial E no Youtube Paulinho do forró Tem dois vídeos Que estão com música inédita Graças a Deus Meu irmão Muito obrigado Cheirando o coração Volte sempre As portas estão abertas Ok Valeu Gente vamos aplaudir Esse grande artista Obrigado Olha o nosso Para continua trazendo Esse cara aqui Além de grande palhaço Ele é um grande É um grande mágico Rapaz Aranha de Marrabares E no programa Mesuribá É com você maestro É um grande mal O que é que vem agora, o aranha? É surpresa. Opa, esse é o Aranha dos Marabares, um programa Mesa de Bar pela TV Parangabueda, TV de sucesso. Esse, o que vai sair daí de dentro, né? Opa, não caiu nada. É o suspense. Opa, rapaz, vamos pra onde, gente? Aranha dos Marabares, um programa Mesa de Bar pela TV Parangabueda. O que é que vem agora, aranha? Isso. Vai transformar, moleque? Opa, não, é uma fita, né? É uma fita. Isso. Mete bronco. Olha o que é que vai sair dali, hein? Rapaz, sumiu a fita, vamos pra onde, gente? Rapaz, o cara é um grande mágico, o Aranha dos Marabares, no programa Mesa de Bar. Tem mais? Tem mais? A fita sumiu, a fita sumiu, a fita sumiu. Tá onde? Não acredito, não acredito. Olha, olha onde tá a fita. Não é brinquedo não, viu, gente? Olha, a caixinha do segredo do Aranha dos Marabares. O que é que vai sair daí? Não, não, não. Olha, gente, olha pra aí. Que coisa maravilhosa. Parabéns. Prazo para o Aranha dos Marabares. No programa Mesa de Bar. Rapaz, você é o cara, viu? Tem mais? Tem mais? Tem? É, rapaz. Mais Aranha dos Marabares. Ele puxou uma fita ali de duas cores. Azul e vermelho. É. Opa. O negócio tá tremendo ali, viu, gente? Tô até arrupiado aqui, ok? Opa, o cara tá tremendo todo. Olha aí, gente. Vamos pra de... Opa, de vermelho é pra ser amarela. Não é brinquedo, não, viu, gente? Só aqui no programa Mesa de Bar pela TV Parangaba. O Web à TV de sucesso que tem essas coisas maravilhosas, né? Mais Aranha dos Marabares no programa Mesa de Bar. Simbora. Tá falando chinês agora, hein? É, o cara é. Além do grande palhaço, grande mágico. E ele fala em sete idiomas. Isso, mete bronca. Não chore, não. Senão eu choro também. Solta o beijê, DJ. O que foi que houve? O que foi que houve? O artista tem que estar preparado, né, cara? Pra tudo, não é verdade? Bota a música do... Não, essa daí não pode. Não pode. Essa não pode. E o pequenino show tá aqui de lado, viu só? Vendo daqui a pouco, ele disse que vai transformar o cenegrafista, pediu ao Alves que ele é branco na cor morena. Isso. Aí tá certo. Simbora. Vai. Esse é o Aranha dos Marabares no Pratão, na mesa de bar, pela TV, para a Gaboé, pela TV de sucesso. Mais uma vez. Ele e seu assistente, né? Olha que tá aqui. É, rapaz. É, não é brinquedo, não. Eu te assisto a concentração pra fazer isso aí, viu? Opa! E o homem é bom de capoeira, hein? Não é brinquedo, não. Simbora! Aranha dos Marabares no programa. Mesa de bar pela TV, para a Gaboé, pela TV de sucesso. E Fortaleza para o Brasil. Vamos para o Alves, gente! Abraços para o Aranha. Tem mais? É, hein, rapaz? O negócio agora é mais. Mais pra cima. Isso. Opa! O que tá se concentrando, viu? O que tá se concentrado? Opa! Opa! para o Aranha dos Marabares no programa Mesa de Bar legal, pega o microfone ali meu querido, olha o microfone lá meu querido, muito obrigado, cheirando teu coração, dá o teu contato ali, olhando na câmera quem quiser contratar o Baranha olha lá, olha lá o pessoal chamando aí minha produtora para dar contato para o chão logo, vamos lá é nove diga minha querida nove, nove, treze esqueceu faz o seguinte, quem quiser contratar o Aranha dos Marabares liga para a produção do programa Mesa de Bar TV Parangaba e contrata ele e a equipe para fazer o showzado, ok? Legal? pega o microfone aí, obrigado, cheirando teu coração um abraço e o nosso programa não para beleza, obrigado cheirando teu coração olha um pequeno intervalo daqui a pouco, estamos de volta com mais programa Mesa de Bar até já Nesta Mesa de Bar agora, irmão voltei para comemorar agora, irmão garçonete querida me traga a bebida e vamos brindar começa agora mais um programa Mesa de Bar com ele com o Augusto show Nesta Mesa de Bar agora, irmão voltei para comemorar agora, irmão garçonete querida me traga a bebida e vamos brindar oi gente aqui no centro automotivo step pneu você encontra jogo de roda né peças pneus vem comigo e muito mais escapamento tem que saber escapamento né de várias qualidades de escapamento para carros vários carros né temos também aqui com pneu já prontinho é para você usar no seu carro olha quem está chegando aqui que eu estou encontrando aqui é ele Ari Ross boa tarde Ari o que vocês fazem aqui Ari? no step pneu eu venho aqui no step pneu para trocar os pneus de gás sempre eu troco aqui porque eu venho aqui por esse ponto e o Nilton é um cara muito legal muito amigo tudo isso e muito mais você encontra aqui no centro automotivo step pneu alinhamento e balanceamento tem muito mais e mais o atendimento fora de série aqui você é bem atendido com organização e a Nilton e família tudo isso e muito mais só aqui no centro automotivo step pneu centro automotivo step pneu avenida Alberto Claveiro 1489 aqui step pneu Oi gente eu sou o João do Show estou aqui no Mercadinho Camila quer convidar você meu amigo dono de casa dona de casa se você não conhece o Mercadinho Camila vem conhecer aqui tem tudo do bom e do melhor o Mercadinho Camila onde você encontra acessórios cereais hidratados peixes ovos carnes e perdurem muito mais Mercadinho Camila aqui é a sua melhor opção você encontra preço qualidade e atendimento aqui tudo que você quiser encontrar só aqui no Mercadinho Camila Mercadinho Camila fica na rua Adelaide Paulino 641 bairro parque Elizabeth 2 fone para contato 992 47 53 71 eu disse Mercadinho Camila no Mercadinho Camila você encontra preço qualidade e bom atendimento dá até música Mercadinho Camila Mercadinho do povo preço bom você encontra só aqui no Mercadinho Camila é isso é Gino Gino concentrado cabeleireiro e barbeiro profissional é concentrado com o bem-estar e energia trabalho com corte, coloração, alisamento, tratamento barba e convido a todos para vir aqui na rua da paz número 4 para um ver o bairro Mucuripe beleza alô amigos aqui quem fala é o Caju da dupla Caju e Castanha tudo bem com vocês? estou passando por aqui para falar dessa TV maravilhosa a TV do sucesso a TV Parangaba essa TV aí não tem para ninguém a TV que mais está crescendo ultimamente e o meu amigo João Augusto Show é sensacional grande comunicador esse sim sabe como comandar uma TV de responsabilidade uma TV de potência meu amigo João Augusto Show parabéns para você e parabéns para a TV Parangaba é sucesso e a TV do sucesso já está dizendo Gino conecte sintonize porque vale a pena é só alegria é show papai e a TV do sucesso e a TV do sucesso e a TV do sucesso e o seu amigo João Augusto Show aqui com o programa Mesa de Bar pela terceira, para o quarto o estúdio da TV Parangavô é o TV de sucesso com o quarto bloco do programa Mesa de Bar trazendo uma atração, mais uma atração, esse cara que toca como ninguém, grande guitarrista grande cantor, compositor mas antes de chamar ele eu quero mandar um abração para o meu amigo Ed Santos de Família lá em Pernambuco, em breve está aqui também Ed Santos também, um grande celesteiro aqui em Nauro Secrados, também para nosso parceiro Manuel da Land Med e também deixa eu ver quem mais, o Gordo Lava Jato lá da cidade de Surubim Pernambuco, é o Chiquita, nosso parceiro da casa de show, o Palhação de Chiquita, em breve estarei fazendo show lá lá em Pernambuco, na cidade de Surubim Pernambuco, a terra do Velho Chacrinha e também mandar um abraço para todos os familiares meu familiar, minha esposa, meus filhos meus irmãos, meus parentes aquele abraço do João Aguchô e para todo cearense, para todo Fortaleza, para todo Paraíba, enfim para o Brasil inteiro, aquele abraço do João Aguchô e trazer essa atração, esse cara que já é prata de casa, né falando dele nosso querido amigo Leia, com você maestro solta o som A guitarra tá boa, hein Oi, essa música que nasceu aqui, viu João Aguchô Parece que não tem um homem no salão Parece que não tem um homem no salão Parece que não tem um homem no salão Olha a cobra Todos gritaram de lado Com medo Com medo da cobra E todos gritaram de lado Com medo da cobra Saiu de lá Saiu de lá Uma mulher Dizendo Cadê essa cobra? Que eu mato e mostro o pau Que eu mato e mostro o pau Parece que não tem um homem no salão Parece que não tem um homem no salão Agora é sério Balões lindo, colorido Cheio de gases flutuantes Estou apaixonado contigo Por fazer parte desse grupo de amantes Você me encheu de vida Dando amor e esperança Dar a minha despedida Fugiu de mim e partiu E os balões mocharam Perderão, brilho e a cor A minha alma arrasada Igual a carta descartada De um baralho Em um coração Só cabe um Tantos me querendo Eu não querendo nenhum Morrendo de amor Eu vou lhe desejando Lá no sertão A gente ama E lá no sertão A gente quer Eu a chamo ainda De minha doce mulher A tarde vendo o estouro Da boiada De noite na varanda Olhando a lua arada Esperando meu Obrigado Opa! Esse é o Lei No programa Grande Lei Rapaz João Augusto Diga aí meu irmão Tem uns amigos Amigos Olha na câmera lá Não olha pra mim não Eu sou feio Fica à vontade Vai Tá aqui anotei Porque senão eu esquecia Vai ligeirinho Que o tempo é curto E a sapo Carana Oh meu amigo O Vanderlei Rodrigo Lá do Rio Grande do Sul O Rei da Catiaca Como que é o nome? O Rei da Catiaca O Rei da Catiaca O Rei da Catiaca O Rodrigo O Maurício Reis Júnior Maurício Reis Júnior Um abraço pra ti Obrigado Maurício Renato Barro Obrigado Renato Renato Barro Opa! Abração pra ti Renato Tu tá aguardando aqui Meu sobrinho Meu sobrinho Beleza Renato Barro E o Bartosinho Bartosinho Galeno Esse lei cadê meu alô lei Ô Bartosinho cheirando teu coração O Antônio Barro Tá velhinho Certo É do Nunca vi rastro de cobra Meu sobrinho também Isso nem Coro de lubisono E o último A minha amiga Diana Quanto mais eu penso em te deixar Ela mandou um abraço pra ti Foi? Diana Cheirão no teu coração Valeu João Obrigado meu irmão Cheirão Obrigado Pode deixar o microfone aí Fica à vontade Olha nosso programa Não para Continua Eu vou trazer esse cara agora Mas antes de eu trazer Eu quero mandar um abração E parabenizar A todos que fazem A produção do programa Agradecer a Deus primeiramente A toda produção Um abração pra nosso querido Paizão Marcelo da Hora Ele que E a todos que fazem A sede music Ao Netinho Cearense Netinho Ceará Esse grande Grande cantor Compositor Músico Produtor Arranjador O cara é uma fera E agradecer a todos Que por aqui estão Mas antes Vamos trazer esse cara Que ele já é prata de casa Ele canta como ninguém Que do microfone Por gentileza Que do microfone É rapaz Vamos trazer esse cara Que já é prata de casa Ele canta como ninguém Ele que é sucesso No Nordeste Estou falando dele Nosso querido amigo Denis Léo No programa Mesa de Bar Só que o som Maestro Já não dou direito Só pensando em te ver Já não ligo pra nada Não consigo me conter Meu coração Sofre tanto Por você Mas ela é linda Safada E sensual Você é linda Safada E sensual Hoje eu vou tomar todas Pra te esquecer Vou tomar todas Pra te esquecer Por favor, garçom Mais uma cerveja Mais uma cerveja Marçom Pois eu quero me embriagar Com os meus problemas Com os meus problemas Mas ela é linda Safada E sensual Você é linda Você é linda Safada E sensual Não sei mais o que faço Mas ela é linda Mas ela é linda Safada E sensual Mas ela é linda Safada E sensual Já não durmo direito, só pensando em te ver Já não ligo pra nada, não consigo me conter Meu coração sofre tanto por você Mas ela é linda, safada e sensual Você é linda, safada e sensual Hoje eu vou tomar todas pra te esquecer Vou tomar todas pra te esquecer Por favor garçom, mais uma cerveja Garçom Pois eu quero me embriagar com os meus problemas Mas ela é linda, safada e sensual Você é linda, safada e sensual Epa, esse é o Deus Léo Rapaz, rapaz, você sabe que eu sou seu fã, cara Obrigado Me diz uma coisa, eu quero que você só me responda uma coisa Diga lá Ela é tudo isso que você fala? É tudo isso e muito mais Meu Deus do céu Mas é gostosa, né cara? Com certeza Gostosa Ela é linda, safada e sensual Ai, isso dói Ai, eu choro Ô, Denis, que bom ter você de volta aqui, cara Pra mim sempre é uma honra te receber Pra mim é um prazer, João Pra mim é sempre um prazer vir aqui no seu programa Quando marca aqui Você conhece aquele rapaz que tá de braço cruzado ali? Ah, o Adonis Adonis é parceiro de muito tempo Eu fico feliz quando ele já, quatro vezes, três vezes que ele tá aqui Pois é Três vezes? Três vezes, né Espero que volte É, agora que nós nos encontramos Quinhentas vezes, né Não só aí como todos Pra mim é um prazer, uma honra muito grande Não só minha, mas de toda a produção do nosso programa De ter todos vocês junto da gente Só tenho que agradecer a Deus primeiramente E o carinho de cada um de vocês cearense E eu também Obrigado Já sou considerado como Pernambuco É verdade Eu amo o Ceará de coração Não dizendo que eu não amo a minha terra Eu amo a minha terra Mas eu passei a amar o Ceará Porque o povo cearense é um povo muito humilde É um povo muito carente É um povo muito simples Que gosta de fazer amizade Criar amizade Isso é importante E eu sou muito feliz E tudo isso E muito mais É verdade, cara Que bom ter você de volta aqui no nosso programa Eu que te agradeço aí pela oportunidade Quero mandar um abraço aí pra Gorete Mandar um abraço aí pros colegas, os amigos O pessoal lá do Novo Oriente que tá nos assistindo Certo Certo Mandar um abraço aí pra minha esposa Pra minhas filhas Que eu gosto de sempre mandar um abraço pra elas E pro meu netinho aí Que é maravilhoso E lembrando que você também faz parte Da caravana de churros Fazendo o mesmo de barra Adão de Ribeiro Marcelo Reis Meu amigo Marcelo Reis Cadê você? Abração Marcelo Reis Tava em Arapiraca Tava aqui de volta E lembrando que tá vindo aí Mais um netinho aí pra gente Opa Vamos tomar cachimbada Como diz o antigo Vamos nessa Antigamente era cachimbada Era pichototinho Né Chamar cachimbada É isso aí Hoje é diferente Tudo mudou Mandar um abraço também aí pro meu amigo Paulo Reina Que hoje tá aqui Paulo Reina É ele veio Ele disse que queria ver Eu vim cantar a gata É o nome de Paulo Reina É Paz é Por falar em abraço Não atrapalha Então eu quero mandar um abração pra ele Que eu creio que a próxima semana Ele tá de volta aqui Meu amigo Nosso amigo Nosso parceiro Ari Ross E família Também o Rafael Alves Né E família Mandar um abração Meu irmão Diga lá Vamos cantar mais? Vamos nessa Mais Denis Ler No programa mesmo Eu sou um maestro Vamos nessa Chega na gata Vai Paulo Reina Gata Não faz assim porque você me mata 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 Ela só usa furtinho, tem apertadinho que chega a mostrar Toda a beleza do corpo, todo o seu corpo querendo agarrar Gata, não faz assim porque você me mata 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 Quando ela chega na praia, descansa a saia pelo fio dental Fico com uma mão na boca e quase louco, começa a gritar Gata, não faz assim porque você me mata 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 Quando ela chega na praia, descansa a saia pelo fio dental Fico com uma mão na boca e quase louco, começa a gritar Gata, não faz assim porque você me mata 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 Denis Lerner, programa Mesa de Bar Um aplaudir, gente, cadê os aplausos? Obrigado Um aplaudir, né, gente, vamos Rapaz, essa gata aí, deixa eu falar uma coisa Eu não conheço ela, mas pretendo conhecer, viu? Se você me apresentar essa gata Tem que falar com o Paulo Reina O Paulo Reina? É, o Paulo Reina já foi A gata deixou ele há muito tempo Ah, tá certo Tá com você agora, tô só brincando, tá com você, tá não? Tá comigo agora? Olha com essas coisas Até o nosso anegra fujão lhe deu uma risadinha, viu? Não é brinquedo não Tem que acabar comigo Olha, gente, eu só tenho a agradecer a você Meu querido Denis, muitíssimo obrigado Por você mais uma vez estar aqui Você sabe que aqui a casa não é minha, é da gente É de todos os cantores cearense E de fora também, né? Pra mim é uma honra, um prazer receber vocês Aqui, pra mim, eu fico muito feliz Quando eu junto esses grandes astros Do mundo da música popular brasileira aqui Como Adão de Ribeiro E os demais passados por aqui E passam sempre, né? Pra mim é um prazer muito grande Muito obrigado aí, viu, João? Pela oportunidade Deixar o nosso telefone de contato Fica à vontade, manda abraço 859-87-70-52-00 859-87-70-52-00 Olha o Jotinha chegando por aqui Diz, Jotinha Diga aí Armando Teres Armando é gente fina Armando, um abração pra ti, cara Um abração pra ti, tudo de bom, meu irmão Alô, Armando, um abraço Vai vir? Tô aguardando ele aqui Ok Entende? Obrigado, meu irmão, chorando no teu coração Que Deus abençoe Obrigado, João Lembrando essa família Pode deixar o microfone aí, por gentileza Olha, gente É... E pena, né? Que pena que tá chegando mais o final De um programaço aí Só tenho a agradecer a ele Em primeiro lugar a ele Papai do Céu O Pai de nós todos Que Deus nos abençoe Nos dê saúde Os portões no livro do mal Não só a mim Mas todos nós brasileiros Todos nós seres humanos Muito obrigado, meu Deus Por mais um programa Muito obrigado a todos Que fazem parte da TV Parangaba Obrigado a... A nossa equipe, né? O Pedinho Alves A Gorete Feitosa A o... O Acelino Neto O nosso técnico A o Eduardo também Que faz parte Toma conta do Providor Também ao Chico Lunatti A ele, Marcelo da Hora O paisão do Cearano também O diretor-geral A Sede Música Também faz parte da TV Parangaba A todos vocês Artistas que participaram aqui Meu, muitíssimo obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Que Deus abençoe todos nós Muito obrigado E um abração também Deixa eu mandar um abraço aqui Finalizando aqui Um abraço pra... Deixa eu ver aqui, rapaz Pra o Charles Alexandre Que em breve está vindo aqui Nascendo esse novo trabalho Diretamente de Recife Charles Alexandre Também o Leandro Dubá Da Cade Show Lá em Bezerra do Pernambuco Onde em breve, né? Eu estou também fazendo show Lá na cidade de Bezerra do Pernambuco E também ao Chiquita, né? O Palação Chiquita E a toda a cidade de Surubim Meu, muitíssimo obrigado Encerrando agora O programa Agradecendo a Deus E agradecendo a todos vocês Gostaria que todos vocês Viessem para o palco aqui Pra cantar junto comigo Um dos novos sucessos Do João Augusto Por gentileza Vem pra cá, gente Vamos cantar? Ô, Pachão! Esse é o novo sucesso Do João Augusto Um dos novos sucessos Canta comigo Valúvio É o título dela Dizem que eu sou volúvel Que sou bandoleiro Falam que sou um homem Que não gosto de ninguém Eu não sou volúvel Nem sou bandoleiro Eu só gosto de quem Gosta de mim Dizem que eu sou valúvel E que sou bandoleiro Falam que sou um homem Que não gosta de ninguém Eu não sou volúvel Nem sou bandoleiro Eu só gosto de quem Gosta de mim Canta comigo, vai Eu sou assim Eu só dou valor A quem me der valor Eu só gosto de quem Gosta de mim Foi a própria vida Que me fez assim Fique em baixo, vai Eu sou assim Eu só dou valor A quem me der valor Dizem que eu sou bandoleiro Eu só gosto de quem Gosta de mim Eu sou bandoleiro Eu sou bandoleiro Eu só gosto de quem Gosta de mim Gosta de mim Foi a própria vida Que me fez assim Eu sou bandoleiro Eu sou bandoleiro Eu só dou valor Eu sou bandoleiro Eu sou bandoleiro Obrigado papai do céu Tchau gente, até o próximo sábado Gosta de mim Foi a própria vida Que me fez assim Eu sou bandoleiro